Música De maneira chegou, seu amor me pegou e eu te amei Quantas flores colhei no jardim dos meus sonhos e te dei Flores, folhas e frutos caindo, sabor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução, o que foi não sei Te amei demais Você veio e eu chorei, chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi o verão que me dava um de ilusão Foi tempura Foi o frio e vento, a dor, o meu ser eterno Eu te quis como mãe, quero o brilho, a luz, quero o brilho Eu amo seu amor, o espinho, a flor, amor de cada mão Te amei demais Você nem viveu e eu chorei Você nem viveu e eu chorei